E lá vem eles, Colômbia e Inglaterra para a definição da última vaga das quartas de final da Copa do Mundo. E lá vem eles, Colômbia e Inglaterra para a final da Copa do Mundo. E lá vem eles, Colômbia e Inglaterra para a final da Copa do Mundo. E aí vem a cobrança do escanteio, Young na bola, do lado está marcando falta de ataque do zagueiro Stones. Vai passando o tripe e a enfiada de bola para ele, é boa, chegou no fundo, foi travada, a bola passou, Keane, para fora! Sterling passou em profundidade, bola para ele, chegou no fundo e aí se atrapalhou, né? Acabou perdendo a passada ali, era marcado pelo Barrios, acabou caindo com a bola para fora do campo. Inglaterra contra os sul-americanos na história da Copa, são 17 jogos. Bateu o Young, bola alta, segunda atrapa no toque de cabeça do Maguire. A bola resvalou no colombiano, é escanteio para a Colômbia lá na direita. E a bola ainda sai para o lado errado. Ih, rapaz, o quadrado jogou o corpo em cima do Maguire quando a bola ainda estava fora. Olha a bola sobrando para o Falcão, rolou para o Quinteiro a batida, pegou muito mal na bola. Volta no Henderson, lançamento para a área. Foi para a bola, mas não conseguiu tocar ali o Arias, deu um sustinho, né? O Young reclama que a barreira está próxima, partiu o tripier, corta abertura, a bola passa e vai embora. O outro reserva que também joga na comba é o Aguilar, olha o tiro de longe. Apenas olhou para o goleirão, a tentativa aí do Harry Kane. Ih, rapaz, está quente o clima, né? Agora foi o Mina com o Sterling ali, ó. Se o Madre não é ombro, olha a bola cruzada na área, tirou o barro, chegou batendo, pegou muito mal, Olingar. O árbitro, a pita, está encerrado o primeiro tempo da partida aqui na Arena Spartak. O Geiger está só esperando que o goleiro inglês se coloque, a pita, a bola está rolando. É Copa do Mundo, amigo! É o Young quem cobra, a bola vem alta, olha o Kane de cabeça! O Maguire acaba errando o alvo, não, o zagueiro tirou antes, né? O Maguire chegava, o Kane chegava e o zagueiro subiu, ali o Davidson. Santos, você vai rever aí Vem a cobrança do Trippi Aqui pelo lado direito Bola alta, aberta, subiu, tocou Stones, vai, 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 pênalti Pênalti pra Inglaterra E cartão amarelo Para Carlos Santos Agora finalmente Depois de avisarem tanto Eles marcam o pênalti Tá autorizado o cartão inglês Lá vem ele, perto da direita, batida Gol Da Inglaterra O furacão Kane Bateu no meio do gol Soltou uma bomba forte Você está revendo o lance do pênalti A Inglaterra sai na frente Harry Kane soltou uma paulada No meio do gol A meia altura o goleirão caindo para o lado Sanchez a bola sobrou para o tripioli O cruzamento na área De cabeça para fora Deleale Time da Colômbia de novo vai inteiro Para cima do juiz Eles queriam um empurrão ali na grande área Naquele lance anterior Sai cartão amalelo para o Garcia Para o Falcão Garcia Sterling Deleale, linda bola Linga, Kane bem livre pelo meio Dividiu o Sanchez e voltou para fora Lá vem a bola bem aberta Segunda trave Maguire de cabeça Bola subiu Saiu o lançamento alto para a segunda trave Kane Estava impedido já O bandeirinha está marcando Linga vai se projetando na direita A bola é para ele Vai chegar para a batida Chegou travando na bola o Sanchez E aí a bola sobra para o Ospina Agora é a vez dos ingleses reclamarem No olhômetro aqui A sensação de que foi travado na bola Falcão vai acompanhando por dentro Lá vem o Baca Rolou para o outro lado O quadrado chegou de frente É batida A bola subiu Teve a chance O quadrado Uma falha incrível Ali no meio Você vai ver o toque ali do Walker Ele perde a bola Arrancada Olha o Kane Linda bola para o Linga Está fechando do outro lado O Sten levou mal O Linga quando trouxe por dentro A bola ali Deu chance para a chegada Da marcação E na sequência Ele ainda fez falta Em cima do Barrios Trepe levanta para dentro A grande era Chegou Maguire A bola vai muito alta Vem de novo o cruzamento Bola alta Subiu de cabeça Falcão A bola acabou subindo demais Ih rapaz Agora se estranharam ali O Pickford e o Henderson Baca Devolveu no Falcão Trouxe para o pé direito Vem a batida Pickford Sobe o Stones Tira dali Chegou batendo Uribe Defesa Do Pickford Defesa Do Pickford Lá vem a cobrança Do escanteio Do quadrado Bola vem em alta Mina Gol Da Colômbia Mina 47 e meio O empate da Colômbia A Colômbia Mandou todo mundo Para a área Mina Acabeceou A bola foi no chão Zagueiro tentou tirar A bola entrou Fim do tempo normal Do jogo Mas a fase de oitava De final não termina Fim do jogo Um para a Inglaterra Um para a Colômbia Aí em jogo Você estava gostando do jogo Ganhou mais 30 minutos Aí para curtir Quadrado Olhou lá para a área Lá vem cruzamento Toque do Baca Ouviu o desvio No zagueiro Acho que o goleiro Ele dá tiro de meta Mas quando o goleiro Correu atrás da bola Ele percebeu Que tinha batido no zagueiro Bola alta No meio da área Subiu Tocou de cabeça O Santos A bola foi para fora Olha o cruzamento Na área Falcão Para fora Foi a primeira Que ele chegou Assim com mais condição Chegou de frente Cabeceou E o juiz Encerra O primeiro tempo Da prorrogação Aqui em Moscou O juiz Apita A bola Está rolando Olha a bola Sobrando ali por dentro No Lingard Foi bloqueado Insistiu por ali O Henderson Olha o Vard Defendeu O Espina Banderinha Deu impedimento Demorou Mas o goleiro Já tinha defendido Fazia um tempo Quando ele marcou O impedimento Vamos ver de novo Bola do Henderson Para o Rose Na área Bateu Para fora A bola passou Raspando A trava esquerda Chegou na linha de fundo Conseguiu cruzar Olha o toque A bola desviada Vai para fora Barrios Quando o Lingard Vem de novo A cobrança Tripier Jogou a bola na área O desvio Para fora Para fora Sai o lançamento Na área Garcia Tocou de cabeça É isso que eu tenho Não O Juiz está errado Houve o toque Claro o toque Claramente O Dair Rasvalou nessa bola Por isso que o Falcão Garcia Está reclamando Veja de novo Apita o árbitro Fim de jogo Um para a Inglaterra Um também para a Colômbia O resultado do tempo Normal do jogo Está autorizada A primeira cobrança Perna direita Para o Falcão A batida E o gol Da Colômbia Uma paulada No meio Do gol Está autorizada A cobrança Kane A batida E o gol Da Inglaterra Bateu forte Mas bateu No canto Dessa vez Partiu para a bola A batida E o gol Da Colômbia E que cobrança Vem a batida Perto da direita Na bola Ele bateu E o gol O negócio é o seguinte Ninguém está alisando Não É tudo na pancada Lá vem Muriel A batida E o gol Da Colômbia Esse foi no jeito Mas Que categoria Está autorizado Perna direita A batida A batida Pegou Espina Pegou Espina Lá vem Uribe Vem a batida Na trave Na trave 3 a 2 Para a Colômbia Partiu o tripier A batida E o gol Da Inglaterra Está tudo igual Partiu para a bola A batida Pegou Pegou Pico Pegou O goleiro Da Inglaterra Autorizado Da Ayer Vem para a cobrança O camisa 4 A batida Gol Da Inglaterra A Inglaterra avança A Inglaterra vai para as quartas de final Para pegar a Suécia